O que é a tautologia? Gente, elo é de ligação. Senão não é elo, é argola. Uma argola ser promovida a elo, tem que ligar alguma coisa, alguma coisa sempre. Outra que todo mundo fala, não falta só o acabamento final. Se é acaba, mento é final. Não existe acabamento semifinal, acabamento quartas de final. Tem uma que é um clássico, não, eu tenho certeza absoluta. Se a pessoa tem certeza, ela é absoluta. Tem uma que eu nunca vi ninguém acertar, é uma assim. Não é só uma goteira no teto, goteira é no teto, na parede escorre e no chão é poça. Tem uma de número que é assim, o show será nos dias 8, 9 e 10 inclusive. Se o 10 não tivesse incluído, era só a pessoa não dizer o 10. Divida o melão em duas metades iguais. Se é metade, é na Maria Braga. Não é igual? Então eu estava num dia desse, tinha ouvido muita tautologia de um lado, tautologia do outro, não queria contato com o mundo externo, não queria falar com ninguém. O que eu fiz? Cheguei em casa, tive a secretária eletrônica, fui fazer um miojo pra mim. Sentei pra ver um telejornal. Na primeira matéria o repórter mandou. Mas o projeto já foi encaminhado por um vereador da cidade. Vereador? É, da cidade. Não existe vereador da rua, da praça, do bairro. Como não tem sentido aquela placa prefeitura municipal, porque no Brasil toda prefeitura é do município. Então fui até lá, vomitei meu miojo, voltei. Na matéria seguinte lá vem outro repórter. Os carros foram a sair da cidade. No feriadão tem outra alternativa. Se é alternativa, é outra. Se não é outra, é a mesma. Se é a mesma, não é alternativa, entendeu? Então, na verdade, achei que eu estava muito tempo em casa, precisava me ocupar. Resolvi trabalhar. Onde? Numa biblioteca. Lugar de gente culta, gente que fala pouco. Liguei pra me inscrever. A moça que me entendeu falou, olha, temos até uma vaga. Mas o senhor tem que comparecer pessoalmente. Foi bacana ela ter me avisado quando aprendi ainda a comparecer por e-mail. Bom, desisti da biblioteca, achei que o problema poderia ser carência. Fiquei até a casa da minha namorada, ela começou a fazer um cafuné, estava bacana, resolveu conversar, complicou. E aí ela falou assim pra mim, meu bem, você precisa se controlar, está muito difícil conviver junto com você. Olhei bem pra ela, torci meu pâncreas pra não esboçar nenhuma reação. Mas logo em seguida ela emendou, inclusive eu já falei com seus amigos, e todos foram unânimes. Não é bom a gente andar armado não. No velório dela. Meus amigos acharam que eu precisava de auxílio médico. Fui até um psiquiatra. Meu doutor, eu estou com um problema. Ele, calma, seja qual for o seu problema, você tem que pegá-lo e encarar de frente. Eu me dei alta em cinco minutos. Porque é encarar, é de frente! Não existe encarar de costas, se existisse ele ia imbundar, sei lá. Saí de lá achando que o problema poderia ser espiritual. Entrei na primeira igreja que vi, me ajoelhei e falei, Freio, me salve, meu irmão. Eu já curei aqui uma multidão de pessoas. Não, não preciso, vou entrar em cena agora. Na impossibilidade de dizer ao cristão, do tipo, Freio, multidão de vaca é foda. Falei nada. Freio achou que eu estava duvidando dele e falou, isso é um fato real. Aí, peraí, foi. Obrigado, Sérgio. Isso é fato. Nada, imagina. Isso é fato. É real. É real. Então, isso é um fato real. Você precisa sentir a presença de Deus, aquela surpresa inesperada. Desmaiei. Acordei num hospital de uma doce enfermeira, olhava pra mim e dizia, olha, você passou a noite inteira na UTI. Mas já está no quarto e pode ir embora assim que amanhecer o dia. Voltei para a UTI. Mas desde que saí do hospital, me curei. Me curei, Leandro. Porque eu descobri que o negócio é desabafar. Que bom. Então, quando alguém fala uma tautologia perto de mim, eu grito, 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 grito. Fico bom na hora. É mesmo, é? É, mas também não dou uns gritinhos, não. Não, você grita alto, né? Eu grito alto. Grita alto! Aaaaaaah! 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 Aaaaaah! Aaaaaah! Tchau, tchau.